Parísos ao vivo! A brinqueta uma caminho republicano Tele versa o que a pade e oontal sem paz Ponta pra mim não viu, a minha filha um dor E você do meu lado, vem E o errado foi Deus, a preguiça de ser Eu fico errado, eu falei com você Mas eu não sabia, o que sonho que eu tinha É em minha mão A gente tem grande amor Que não vale e dá amor Se você perde, chega fora de frango Minha varia é pouco, não me chora Quando alguém que a gente ama Mas eu não sabia, o que sonho que tem Mas eu não sabia, o que sonho que eu tinha Que sonho que eu tinha Logo desde mel goosebumps Obrigado com você Parece uma pontificação E a missão Me s đã Você escolhe o seu nome, você foi tudo o meu bem Ativistava em cada palavra E você dizia que eu era Pai Você escolheu tudo o país E você escolheu tudo o país Você escolheu tudo o país Você escolheu tudo o país E você escolheu tudo o país Você escolheu tudo o país Para todos os melhores Eu vou fazer você Depois de pés de cita, chora-me também Pensa-me na boca como uma história Porque eu sempre amo a porta, ó, ó Quando eu me dou Quando a gente tem um grande amor Ai, não sabe dar o amor Eu sempre amo a porta, ó, ó Eu sempre amo a porta, 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 ó Obrigada.